Uma canção amiga para Carlinhos e Arthur Jesus, minha felicidade, és tu salvador do meu lar Coloca seus bons anjos acampados dentro e ao meu redor A fé nos faz cantar com proteção e segurança Venha aqui nos salvar Livrando-nos de todos os males Acompanhando-nos em todos os lugares Por nós sofrestes na cruz Para que vivamos na luz Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, és a amizade no céu azul Entre o tio Carlinhos e o seu sobrinho Arthur Jesus, 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 Jesus